Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Kirby e a terra esquecida, vamos por aqui. Pegar e destruir, eu vou destruir. Ok. Ah, estou caindo. Ah, não entendi. Posso nem passar por baixo? Ah, não entendi. Ah, não entendi. Eish. Ah, não entendi. Ai, caiu. Espina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escalando o pico de semento. Vamos lá. Comi. Homem de semento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que remover três... Pós-teres. Vamos lá. 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 cadê? é o peão da casa própria quem é o peão da casa própria? ou, ainda bem que... ok, ativei uma loja ali ae, cai ae, to pegando fogo Não consegui. Caramba, velho. Tinha tempo, eu não percebi. Tá, pegamos o segundo. Ah, beleza. Ok. Ah, eu tô tão muito caro. Ah, o terceiro. Ah, evitei o negócio ali. Ótimo. Ah, fui pego pelos espinhos. Ok, quase que eu caí. Nossa, agora eu sou um aviãozinho. Ok. 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 Ru abrigo. Achei tem que fazer. Opa, por aqui. Casado por baixo. E aqui... E aqui... E aqui... Ai... Ah, espero que eu não tenha nada aqui... Em relação a... Olha essa estrela azul, velho. Ah, fica mais gelado. Ah, virou. Não gostei não, quero... O do Oda. Ok, vamos... Ah, estava aqui. Interessante. Pegamos uma Coca-Cola. Ah, será que tinha alguma coisa que eu perdi, velho? Vamos tentar de novo, então. Não sei, talvez tenha alguma coisa que eu não peguei. Ah... 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 Ah, tinha um negócio aqui, não vi. Ah, entendi. Ah, o carinha estava aqui, ainda bem que eu decidi tentar de novo esse negócio. Ah, joga fora. Ok, destravamos tudo. Vamos ver quantos eu fiz certo. Tem que fazer de novo, vamos lá entrar só para fazer esse... Vamos engelar a patinha, né? A cisne. Ok. Tchau pessoal, vamos voltar de novo. Ah, abriu mais um negócio. Abriu dois dessa vez. Vamos voltar lá porque faltou o congelamento da patinha ali, ou da cisne. Ah, subindo. Ah, abriu mais um pinheta agora. Ah, eu quero o meu... Ah, eu estou vando aqui mais. Ah, eu estou vando aqui mais. Ah, eu estou vando aqui mais. Vamos subir. Oh, caramba. Está pesado demais. Eita. Está afobado na hora de subir aqui. Ah, vamos pegar o poder do gelo. Vamos pegar um pouquinho de leite aí para a vida. Vamos pegar um pouquinho de leite aí para a vida. Vamos pegar um pouquinho de leite aí para a vida. Vamos pegar um pouquinho de leite aí para a vida. Vamos pegar um pouco de leite aí para a vida. Onde ela é cisne aí, eita. Ah, nós conseguimos o que ele queria, mas ele é lá possível. Vamos pegar a comida aqui, passar por aqui, ficar meio tonto porque... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esqueci. Vamos lá. 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 Ah, estou indo para cima demais. Vai para baixo. Vamos lá. 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 Vamos lá para a cidade lá para fazer upgrade nas lâminas. Vamos lá. 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 Certo, vamos ver aqui. Ah, essa daí, né? Ah, cadê? Quero evoluir. Ah, estou aqui. Sim, vamos evoluir, duas estrelinhas. Vamos ver como vai ficar. Caramba, a habilidade foi evoluída. Nossa, que legal. Que estranho, velho. Virou um monte de coisa. Virou calamari. Sei lá. Acho que era isso. Ok. Bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Falou, falou, fui. Tchau. Tchau. Tchau.